Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Música Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com Giramille vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramille Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber Vamos ver E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre E vamos ser Vem, vamos ser Motorista, motorista Olhe a pista, olhe a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olhe o poste, olhe o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olhe o troco, olhe o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom Din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Faça já na linha Faça já na linha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver, você vai ver Giramile, giramile Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nini e Tuco Nini e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar Olá, Mili amigo Estou passando para convidar Para se inscrever em nosso canal do Youtube Peça ajuda a um adulto Mili, Mili beijos pra você Um, dois, três, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou Eu tirava o tromba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tucu Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tucu Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virou Foi por causa do tucu Que não soube remar Se eu fosse um peixinho Que não soube remar E soubesse nadar Eu tirava o juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Tira a Mili É linda e quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem Que eu sou requebrado Parecia um boneco Desengonçado Como ele vem Que eu sou requebrado Parecia um boneco Desengonçado Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco Foi pra prisão Pai Francisco Entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco Foi pra prisão Como ele vem Que eu sou requebrado Parecia um boneco Desengonçado Como ele vem Que eu sou requebrado Parece um boneco Desengonçado Como ele vem Que eu sou requebrado Parece um boneco Desengonçado Olá milha amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Giramili É muito legal Mili mili beijos Cabeça Cabeça Ombro Geli pé Geli pé Cabeça Ombro Geli pé Geli pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Cabeça Ombro Geli pé Geli pé Agora Agora Sem cabeça Vamos lá Ombro Geli pé Geli pé Ombro Geli pé Geli pé Olhos Ouvidos Boca e nariz Ombro Geli pé Geli pé Agora Sem cabeça E nem ombro Geli pé Geli pé Geli pé Geli pé Olhos Olhos Ouvidos Boca e nariz Geli pé Geli pé Agora Sem cabeça Ombro E joelho Pé E pé 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 Olhos Ouvidos Boca E nariz Pé Pé Agora Sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Sem ombro Olhos Ouvidos Boca e nariz Now Let's Bring Everything Back Back Head Shoulders Knees Toes Knees And Toes Eyes And Ears And Ears Ears And Ears Now Without The Head Shoulders Knees And Toes Knees And Toes E aí Tchau, tchau. Tchau. Mamãe e Papai, conheça as playlists da Gira Mili. Disponíveis no Spotify, Teaser, Apple Music e nas principais plataformas. Playlists com músicas de roda, aniversários, escolinha, leiturinha e muito mais. Diversão garantida é com a Gira Mili. Mili, Mili beijos pra você. Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! A, E, 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 E MISQUI CHILI O SOMBA NA LAVA PAU NA LAVA POR KONOCO O LAMOROLO NA LAGO NA LAVA PAU POR KONOCO MUSCO CHOLO O SOMBU NA LAVA PAU NA LAVA POR KONOCO O LAMOROLO NA LAGO NA LAVA PAU POR KONOCO MUSCO CHOLO Muito bem! MISQUI CHOLO RODA 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 CARANGUEJO PECHIÉ PALMA 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 PÉ 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 RODA 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 CARANGUEJO PECHIÉ CARANGUEJO NÃO É PECHE CARANGUEJO PECHIÉ CARANGUEJO SÓ É PECHE NA ENCHENTE DA MARÉ HORA PALMA 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 HORA PÉ 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 HORA RODA 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 CARANGUEJO PECHIÉ PALMA 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 PÉ 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 RODA 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 CARANGUEJO PECHIÉ PALMA 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 PÉ 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 RODA 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 CARANGUEJO PECHIÉ CARANGUEJO NÃO É PECHE Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe é Roda, 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 caranguejo, peixe é Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lato sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lato sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, 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 au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Gira amile seus bichinhos Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau A gira amile tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A gira amile tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você Pau, pau